Música Música Algarim tá indo lá já Já era, já levou Era bom né Nossa Que isso Nossa Que isso Caiu Aqui ó, deve ter um turn aqui pra lá Música 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 Tô comando o c**o Que? Cê viu isso? Ah bom W... W sai velho Caralho Ficou malicinho né velho Sem vacilar Ah não Tão Ah não Caralho Que pleco maníaco velho Agora os dois estão com pouca vida Ele vai muito puto Quente Aí lindo puto para Mocinhos Tchau Ah Vermelha! O que é isso? O invocador não foi arrependido. 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 PAPO RETOS VIOLÊNCIA É DESO É, Rabadão é um item... É um item de item, tá ligado? Quando cê tá com aquele item cê... Ó, só minha presença aqui já deixou o cara em shock, ó Cê tá em shock, cara? Sua presença é incrível Vai, vai, pega ele Ótimo PAPO RETOS Tá vlame Vlame, 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 vlame Aqui eu pego Gatinho Saio Minha mãe era o pleno das canas Nosso mundo seria diferente Nosso dia deveria ter кажется Gatinho Aba бол PAPO Tchau, tchau. Tchau, tchau.